Oi, gente! Fazendo um tour aqui no ateliê Fábrica de Artes, pra mostrar pra vocês, olha, quantas obras nestas paredes. Eu já vou levar lá perto pra vocês olharem. Esse aqui é o professor. Oi, professor! Olá, oi! José Carlos Arantes, gente, está aqui no canal todas as terças fazendo live e todos os sábados fazendo live também. E aqui vocês vão aprender a pintar coisas lindíssimas e, melhor ainda, gratuitamente. Gente, só quem já assistiu, que sabe a grandeza e a riqueza de detalhes que ele passa. É muito conteúdo! Eu sou apaixonada! Assisto com ele, ajudo a auxiliar ele aqui, eu estou junto também. Então, gente, passando aqui pra fazer um convite pra vocês, acessar o canal, se inscrever, ativar o sininho. E ficar de olho, porque são todas as terças-feiras e todos os sábados, oito horas da noite. O Zé ensina tudo isso aqui, olha, detalhes. E aproveitando, gente, vão lá se inscrever no canal. Já falei, estou falando novamente, porque é coisa boa. Aula gratuita, hein, ó? É, eu falei, aula gratuita. Por isso que tem que se inscrever. Olha, aqui embaixo desse vídeo, tá o número do celular pra vocês já entrarem. O Zé vai deixar o link. Pra vocês entrarem no grupo do WhatsApp Família da Arte. Nós somos uma família, gente. É só gente da arte maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Olha isto. Essa paisagem são todas de clientes que a gente vai enviar. Olha só as orquídeas. Tem um tripé na frente, mas não tem problema. Dá pra ver, olha. Isso foi feito ao vivo. Ele passando todos os detalhes. Então, Família da Arte tá assistindo todas as terças e sábado. E pintando também, porque ele disponibiliza os desenhos. Olha, rosas. Mais uma paisagem do carro de boi que foi um sucesso. O pôr do sol vermelho. Olha essa de rosas, cor de rosas. Que riqueza. Tudo isso foi ao vivo. Ensinando gratuitamente. Mais uma paisagem, olha. Com montanha. Ali temos o fogão de lenha. Mais outra paisagem ali. A cachoeira, olha. Então, é isso, gente. Não percam. Se inscrevam no canal. É Zé Arantes. E já aproveita. Ativa o sininho que vocês vão receber as notificações. Toda vez que ele estiver ao vivo. Vamos voltar aqui onde ele. Vou fazer assim. Aqui desse lado tem mais. Olha. Deixa eu ficar um pouquinho mais de longe. Gente, é muita coisa linda. Não dá pra mostrar tudo. Eu vou mostrar só o que for possível aqui. Olha a casinha. Imagine duas aulas gratuitas. Toda semana. Pra vocês. Brasil inteiro pintando com a gente. Eu não podia deixar de vir aqui falar isso pra vocês e fazer esse convite. Olha. O cavalo. Uma paisagem nordestina. Essa vai pro Ceará. Ali. As. Gérberas. Gérberas. Olha que realidade. Essa aqui tem o desenho pra vocês pintarem aí e assistir as lives. Então, isso aqui é um curso gratuito. Aprende mesmo. Só não aprende quem não quer. Maravilhoso. Olha as árvores. Mais um carro de boi, gente. Eu mostrei aquele lá do outro lado na outra parede. E aí, vim pra cá pra mostrar. Esses aqui também. Voltando lá. Olha aqui as câmeras. Olha lá a outra parede com os quadros. Vamos fazer a aula ao vivo com o José Carlos Arantes. Cada live dura em média aí duas horas, até três horas. Já teve live que durou três horas. Tudo explicando passo a passo. De graça. De graça. Quem? Posso falar, né? Pode. Quem quer aprender a pintar mesmo de verdade. De graça. Agora não precisa mais ficar aí, hein? Vai ter na cabeça, né? Já sabe onde encontro, né, Val? É aqui com a gente. Tá bom? Eu tô lá junto também, auxiliando. Aguardo vocês, hein, gente? Tchau, gente.